Quer estudar fora, mas não sabe como aplicar? Aqui a gente te explica o processo de application em cinco países diferentes. Para quem pensa em estudar na Nova Zelândia, fazer um programa de ensino superior, a Nova Zelândia tem as universidades, mas também tem instituições que a gente chama de institutos politécnicos. O processo de aplicação vai ser semelhante, mas as instituições têm suas diferenças no modo como elas ensinam e até no objetivo do estudante. Enquanto a universidade vai ser um pouco mais voltada para a teoria, para os aspectos mais acadêmicos, a politécnica é mais voltada para os aspectos mais práticos do ensino e também um pouco mais voltada para o mercado de trabalho. Agora, quanto aos documentos ou ao processo de admissão, cada instituição vai ter o seu próprio processo, tem que falar inglês de acordo com o curso, com o nível da qualificação, se é graduação, se é pós-graduação, a área de estudo, a universidade ou a instituição de ensino pode determinar um certo nível de inglês, de fluência no idioma que é necessário para ser aceito naquele curso. Então, para quem estudou aqui no Brasil, terminou o ensino médio aqui no Brasil, tem que fazer esse processo. A fluência no idioma, a fluência no inglês, e também ou terminar um primeiro ano de ensino superior aqui no Brasil, ou tem uma outra opção, que é fazer um programa chamado Foundation numa universidade ou numa politécnica na Nova Zelândia. O Foundation é um programa de estudo oferecido pela instituição de ensino superior na Nova Zelândia, onde o aluno vai fazer uma adaptação do método de ensino que ele está acostumado, que veio do país de origem dele, ao método de ensino usado na Nova Zelândia. O ano acadêmico na Nova Zelândia é igual ao ano acadêmico no Brasil. Então, para quem pensa em fazer um programa de ensino superior, as aulas começariam no final de fevereiro, comecinho de março. Então, é mais fácil, porque não quebra o ritmo de quem já está estudando aqui. A gente recomenda que você busque os programas do seu interesse com calma e entre em contato com a universidade ou com a politécnica, assim que você encontrar um programa que você tenha interesse. Para que você possa providenciar todos os documentos, você tem que pedir para, às vezes, você precisa que algum documento seja emitido especificamente para aquele processo. Você vai ter que traduzir essa documentação também. Então, uma média entre seis meses seria um bom prazo para você poder fazer o processo sem estresse. Para conseguir uma bolsa para um programa de graduação, cada universidade ou cada politécnica vai colocar as suas próprias normas. Mas algumas coisas que são bem comuns no processo é fundamental um bom desempenho acadêmico. Então, eles sempre vão levar em conta se aquele estudante é um bom estudante no país de origem dele. Atividades extracurriculares, interesses gerais que o aluno tenha, uma carta de recomendação. Então, todos esses detalhes podem ser uma parte muito importante no processo para conseguir uma bolsa de estudos. Você pode checar ou no site da Education New Zealand, o estarinnewzealand.govt.nz. A gente tem uma parte específica para bolsas de estudo, onde você pode buscar a bolsa de acordo com a área, o tipo de programa que você quer fazer, a área de estudo, ou diretamente no site das universidades também. Comparando o processo de admissão entre os programas de graduação e de pós-graduação, existem algumas diferenças. O aluno vai precisar ter uma fluência maior no inglês. Quanto mais alto o nível de qualificação, maior a fluência que ele tem que demonstrar. Também vai ser necessário fazer o reconhecimento da graduação cursada aqui no Brasil ou em outro país. Ou se é um programa de doutorado, reconhecimento do mestrado. Ou se é um programa de mestrado, reconhecimento da pós-graduação ou da graduação, sempre do programa imediatamente anterior àquele programa que ele quer cursar na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, os estudantes de doutorado, eles têm um benefício adicional do governo neozelandês. Ele é considerado como um estudante doméstico, o que quer dizer que ele recebe o mesmo subsídio que o estudante neozelandês recebe para fazer o programa. O custo do programa para o estudante internacional e para o estudante neozelandês é exatamente o mesmo. Ele tem alguns benefícios também que são estendidos à família. Então, para o partner, para os filhos do estudante de doutorado, existem alguns benefícios que o governo oferece. Mas, principalmente, o fato dele ser considerado um estudante doméstico mostra o interesse que o governo tem em apoiar esse estudante internacional na sua escolha pela Nova Zelândia e em desenvolver o seu projeto em uma universidade neozelandesa.